Eu lembro com um carinho especial, um dia você deveria ter uns sete anos, no parque de diversões, você desceu totalmente nauseada da montanha russa, e um amável vendedor te presenteou com um lindo globo rosa, ele também era eu. Ai não, não fala mais, por favor, não me conta mais, tá? Porque isso me dá um pouco de nervoso, sabe? Mas então, eu tenho uma pergunta, por que tanto interessa em mim? Me diz, o que é Daisy O'Brien, pode ter? Que o Drácula não tem? Daisy, 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 menina, você ainda não se deu conta de que você não é uma vampira qualquer, Daisy O'Brien. Eu sou seu avô.